Olá amigos do canal Total Cinema, hoje estamos aqui para vermos Erros insanos de Pânico na Floresta, o filme de 2003. No início do filme, Rich e Harley estão escalando uma montanha e vemos que a corda de Harley estava em um rolo prata, em outro ângulo estava preto. Quando o ângulo da câmera muda, fica prata novamente, depois preto, e assim se vai. Conforme o ângulo da câmera muda, as cores do rolo vai mudando. Neste segundo erro, a corda estava bem próximo de Harley, já quando o ângulo da câmera muda, a corda está a um metro de distância. Mas na frente podemos ver que Harley estava com uma tornozeleira, já agora, vemos que ela está sem. Quando Chris se dirige para perguntar ao caminhoneiro o porquê do trânsito estar daquele jeito, vemos uma coisa que antes não estava por lá. Era um carro branco. Já na mesma cena, vemos que em cada plano, a mão do caminhoneiro muda de posição. Já quando vão procurar ajuda, vemos que Chris e Jesse estavam na frente, e logo após, Harley e Scott, que estavam atrás. E agora, se pararmos para analisar, eles estão à frente deles dois. Bom, já agora, vemos que inicialmente, o colar de Scott não tinha nenhuma flor. Porém, mais à frente, vemos que no colar, havia uma flor de girassol. Quando vai cair da caminhonete, vemos que Evan apoia a mão em uma das partes do carro. Apesar de ser um erro bobo, não passou despercebido, já que pessoas mortas não se mexem. Quando estão na casa dos canibais, há uma cena em que os canibais põem Francine no chão. E é aqui onde o erro está. O sangue de sua ex-amiga Francine chega ao punho direito de Chris. Porém, quando o ângulo da câmera muda, a mão manchada é à esquerda. Agora, vamos para o erro que aconteceu na morte de Scott. Na verdade, há dois erros. O primeiro, é que apenas uma flecha ultrapassou Scott. Mas, quando ele vai cair no chão, vemos três flechas em suas costas. Onde estavam, à ponta das outras duas. Já que vemos que só apenas uma ultrapassou ele. O segundo erro na morte de Scott, é que eles deixaram bem nítido o aparelho de bombear sangue. Olha ele aqui. Quando estava na casa da árvore, Carly se desespera e rompe uma das janelas para poder sair. Aqui vemos que a janela foi quebrada completamente. Assim que o ângulo da câmera muda, a janela estava quebrada só um pouco. Quando Chris tenta pegar o carro para ir salvar Jess, o canibal, dente de serra, atira uma flecha. Que logo se transformam em duas, misteriosamente. Agora vamos para o erro final. Vemos uma coisa sem sentido. Como um olho que raptou Jess, chegou primeiro que dente de serra. Já que o mesmo estava com o carro. Sendo que antes, vemos que Chris, Jess e Carly havia raptado a caminhonete. Então seria muito impossível um olho que estava provavelmente a pé, chegar primeiro que dente de serra. Que estava com o carro do policial. Pois bem gente, esses foram os erros de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olá amigos do canal Total Cinema. Hoje trago mais um vídeo desta série. E hoje a gente vai falar sobre Pânico na Floresta 2. Ou também como é bastante conhecido, Floresta do Mal. Para começarmos nossos erros, vemos que neste primeiro, Kimberly estava segurando um mapa. Quando ela se desespera por não achar o caminho. E vemos que ela deixa o papel no banco do carro. Porém, quando o ângulo da câmera muda, o papel desaparece. Já na mesma cena, Kimberly atropela um dos canibais, que é atirado por os ares. Porém, magicamente, ele estava segurando na parte de trás do seu carro. Que da qual era algo totalmente impossível de se acontecer. Já que vimos ele passando por uma grande velocidade por cima do carro. Quando dele vai pegar um dos aparelhos. Que da qual ambos os personagens têm de pegar. Vemos que dele pega o aparelho com apenas uma mão. Mas quando a câmera muda de plano. Ele segura o aparelho com as duas. Gente, como essas câmeras funcionavam sendo que elas não estavam ligadas a nenhuma coisa elétrica. Será que elas tinham baterias infinitas? Quando dele é atacado por uma das flechas. Vemos que ela parece crescer da árvore. Observe que a flecha não é atirada contra a árvore. Mas a flecha brota dela. O que pode ter acontecido. Foi que provavelmente. Eles tentaram deixar a flecha cravada na árvore. E tentaram apagar ela digitalmente. Agora vemos o erro da câmera. Então gente, resolvi chamar esse erro assim. A câmera 27 estava situada estrategicamente no caso de alguém ativar o sensor. No caso, ela estava gravando Nina e Mara. Porém, alguns minutos depois. É possível ver que essa câmera é a mesma que estava gravando dele. Porém, agora ela estava em lugares diferentes. O erro que vamos ver agora está no bebê. Apesar de ser um erro bobo, decidi botá-lo no vídeo. Quando o sister tirou o bebê, vemos que ele estava bastante molhado. Já em segundo plano, vemos que ele estava seco. Esse erro que veremos agora é na morte de Mara. Como foi possível o machado ter sido lançado ao lado de Mara? Sendo que o canibal que o lançou estava atrás dela. Bom, provavelmente o machado foi lançado por outro canibal. Na cena que o carro chega com Mara em cima, vemos que o braço de Mara estava mais para baixo. Já quando o ângulo da câmera muda, o braço dela estava mais acima. Já o erro de agora foi na morte de Helena. Logo quando ela se assusta com a canibal sister, vemos que ela estava tentando pôr o pé em um dos buracos do short. Porém, quando o plano da câmera muda, vemos que ela havia posto o short. Quando o dele vai cortar as cordas que estavam na sua mão, vemos que inicialmente a faca tinha pontinhas diferentes. Mais na frente, vemos que em uma foto que estava no container, as tatuagens de dele aparecem diferentes da que ele estava no filme inteiro. Amber e Jonesy são pegos por uma armadilha. E é aqui que vemos o erro. Quando o canibal atira a flecha, vemos que ela atravessa a cabeça de Amber por um lado. Porém, quando a câmera muda de ângulo, é possível ver que ela estava cravada em outra posição, ou seja, em outro lugar. Nina tenta ligar por um telefone que estava dentro da fábrica, o que não deu certo, já que o telefone não funcionava. Vemos nesta cena um erro. Nina segura o telefone com a mão direita. Já quando ela vai colocar o telefone de volta no lugar, vemos que ela coloca com a mão esquerda. Já esse erro aqui, aconteceu na famosa cena do jantar. Inicialmente, vemos que o prato de Nina estava cheio. Já quando o plano da câmera muda, vemos que ele estava vazio. Opa galera, hoje estamos aqui para ver 20 erros insanos de Pânico na Floresta 3. Espero que gostem. Primeiro erro. Logo no começo do filme, vem o erro bem na nossa cara. Enquanto fuma um cigarro junto com sua amiga, Alex está bem próximo a ela. Já quando o ângulo da câmera muda, Alex está um pouco distante. Segundo erro. Outro erro na mesma cena, é que essa blusa muda de posição, passando da esquerda para a direita. Terceiro erro. Já nesse aqui, vemos a atriz respirando mesmo após a sua morte. Quarto erro. Quando o canibal atira uma flecha em um dos caras, ela atravessa ele como se ele fosse um fantasma. Buuuu. Quinto erro. Prosseguindo mais à frente, quando ele está fugindo, uma flecha digital é cravada em uma árvore. Porém, quando ele sai correndo, a flecha desaparece. Sexto erro. Já mais à frente, o mesmo cara abre a boca, facilitando assim a barra de ferro adentrar nela. Sétimo erro. Não podemos esquecer da morte com mais CGI do filme. Vemos nitidamente os riscos desenhados no rosto do cara. E o pior é que ele espera para morrer. Oitavo erro. Nessa cena do acidente dos prisioneiros, vemos que antes o ônibus estava cheio. Já quando ele cai do barranco, vemos ele vazio. Nono erro. Também podemos analisar que ao cair, as luzes estavam apagadas. Mas na frente, vemos elas acesas. Décimo erro. Agora vemos uma das cenas que arde os olhos de tão idiota que é. Um dos prisioneiros decide cortar a perna do agente secreto para aliviar o peso. Mas, ao invés de cortar o tornozelo onde a algema estava, eles decidem cortar do joelho para cima, causando assim um peso mais brando. Décimo primeiro erro. Já um erro grotesco é esse aqui. Não sabemos como foi possível que o ladrão esteja pendurado num gancho, sendo que o mesmo estava mais à frente. Décimo segundo erro. Nesta cena, vemos que sua mão está para cima. Mais adiante, vemos que sua mão está agora para baixo. Décimo terceiro erro. Vemos aqui que não passa de um simples boneco. Décimo quarto erro. Ao invés de dar um golpe de surpresa, inexplicavelmente, Chaves se vira antes mesmo de ser golpeado. Décimo quinto erro. Como o canibal poderia ter levado o policial que estava no chão, se ele passou o filme quase todo armando armadilhas? Décimo sexto erro. Já na morte de Chaves, foi posto gelatina digital ao invés de um cérebro de mentira. Décimo sétimo erro. Mais na frente, na casa de três dedos, ao invés de golpear ele na cabeça, Alex golpeia o mesmo no ombro. Uma falha isso. Décimo oitavo erro. Seguindo adiante, quando Alex crava uma estaca de madeira na barriga de três dedos, vemos que os tamanhos não estão semelhantes. A ponta da estaca digital está mais acima que a outra. Décimo nono erro. Nessa parte, Neite poderia ter muito bem ter atropelado três dedos, já que o mesmo estava no meio da estrada. Mas ele preferiu bater em uma árvore. Enfim, galera, chegamos no vigésimo erro. Enfim, um erro final. Descaradamente, quando Neite bate na árvore, as luzes estavam apagadas. Já quando ele vai salvar Brandon, oh my god, as luzes estavam acesas. Olá, galerinha do canal Total Cinema. Hoje eu trago para todos vocês o último vídeo dessa série. Hoje a gente verá Erros Grotescos de Pânico na Floresta 4, ou também, como é bastante conhecido, Pânico na Neve. O primeiro erro que podemos ver é que Dente de Serra tira a focinheira que estava em sua boca e joga no chão, próximo à cela que ele estava. Mas quando o ângulo da câmera muda e os canibais vão sair, vemos que ela estava perto da porta. Já no próximo erro, a gente vê que a doutora Anne estava com uma correia na testa. Quando o ângulo da câmera muda, vemos que a mesma correia estava bem mais acima da sua cabeça. Já nesse terceiro erro, vemos que quando o ângulo da câmera muda, é possível ver que surge algo dentro do carro que antes não estava por lá. Esse erro está na morte de Vicente, pois quando um dos canibais mata ele, a cor do seu cabelo muda, passando de castanho para loiro. Prosseguindo no filme, vemos que anteriormente, Kylie estava com um extintor de incêndio na mão. Mais à frente, quando vai prender os canibais na cela, vemos que ele estava com duas serras na mão. Como os canibais conseguiram o prendedor, se antes vemos que eles não deixaram ele em nenhum lugar dentro da cela? Vemos agora um erro sem lógica. Vemos que na neve não havia nenhuma gota de sangue da personagem Bridget, que foi morta por um olho. Coisas sem lógica. Como era possível, o lugar está tão bem arrumado e limpo, sendo que os canibais não limpavam o sanatório há anos. Na morte de Cleire, vemos que os três canibais estavam do lado de cima da sala. Então, como foi possível a cabeça de Porter ter sido jogada do auditório, sendo que os três canibais estavam longe dele? Outra coisa sem lógica, é que vemos no filme que os aparelhos que conduziam a energia elétrica estavam todos bons, e dava para fazer eletricidade por meio deles. Então, por que diabos os canibais não ligaram antes? E por fim, por qual motivo os canibais não levaram os equipamentos da Lauren, sendo que eles levaram de todos os outros? Pois bem, como os erros foram poucos, eu decidi trazer algumas curiosidades sobre o filme. O escritor e diretor, The Queen O'Brien, interpreta um médico no curta-metragem em preto e branco. A maior parte da neve vista neste filme era real. Sam Scanning, que interpreta Vicente, também interpreta três dedos. A morte de Daniel foi filmada no último dia de filmagem. Esse filme foi filmado em um sanatório abandonado real. O filme vendeu 143 mil cópias, arrecadando mais de 3 milhões de dólares. O seu orçamento foi de 2 milhões. Olá, amigos do canal Total Cinema. Hoje falaremos de mais um filme da franquia Pânico na Floresta. Hoje a gente verá Erros grotescos de Pânico na Floresta 5. Primeiro erro. Enquanto a repórter está gravando uma matéria para o jornal local, vemos que um garoto está com a mão no nariz, em lugares diferentes em cada plano. Segundo erro. Quando a jornalista está correndo pelo bosque e dá de cara com um dos canibais, que arranca o seu dedo, ela tenta pedir ajuda a Maynard. E é aqui que aparece o erro. De onde surgiu aquele machado que Maynard ataca a jornalista Kylie, já que vimos que o machado não estava em nenhum lugar próximo a ele. Terceiro erro. Já aqui vemos que nos saquinhos de drogas, na verdade, tem balinhos de chocolate parecidas com M&M's. Quarto erro. Quando estão decepando a cabeça da jornalista, vemos que se trata de um simples boneco que nem parecido com a atriz é. Quinto erro. Como era possível todos estarem bem, se nenhum deles estava usando o cinto de segurança durante o momento da colisão do carro na árvore? Digam aí nos comentários o que acharam desse erro. Sexto erro. Já aqui vemos que o braço de Billie não sangrou, quando Maynard o acertou com a faca. Sétimo erro. Já nesse erro podemos ver que o rádio da xerife Angela estava quebrado, ou seja, está faltando uma das peças de encaixe. Repare. Enquanto do policial está normal, o que será que aconteceu? Oitavo erro. Como a jornalista não havia aparecido, sua companheira a substitui. E vemos que em um plano, ela está segurando o microfone com apenas uma mão. Já no outro plano, vemos que ela estava segurando com as duas. Nono erro. Gente, esse erro aqui é muito grotesco. Vamos analisar. Quando três dedos mata a cruz, vemos que a lua estava cheia. Pera, 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 pera. Quando os canibais assaltaram a central elétrica, vemos que a lua não estava cheia. Então como podemos explicar isto? Ou as filmagens foram gravadas em dias diferentes, ou foi um erro mesmo. Décimo erro. Mais à frente, vemos que quando o plano da câmera muda, a pulseira de Maynard muda de posição, indo para o outro braço inexplicavelmente. Décimo primeiro erro. Lita tenta escapar de um dos canibais, e é aqui que podemos ver que antes, a faca não estava daquele jeito. Décimo segundo erro. Aqui vemos que as roupas de Julian aparecem diferentes da que ele está no início do filme. Décimo terceiro erro. Na mesma cena, vem um erro que pra mim é bem misterioso. Como era possível haver luz no campo de futebol, sendo que os canibais derrubaram o poste da cidade, fazendo com que a mesma ficasse sem energia? Décimo quarto erro. Aqui vemos que quando Angela e Três Dedos estavam brigando, vemos em um plano que sua arma estava no chão. Já em segundo plano, ela desaparece. Décimo quinto erro. Como foi possível Lita escapar sem dar de cara com os canibais? Sendo que ela saiu pela porta da frente, a mesma porta que os canibais entraram. Olá amigos do canal Total Cinema. Hoje continuaremos com a saga do canal. Hoje falaremos de... Erros Grotescos de Pânico na Floresta 6 O primeiro errão começa no começo. Quando a bicicleta anda por vários metros sem ter ninguém em cima. Como isso era possível? Sendo que o solo era bastante arenoso e tinha bastante pedras. Segundo erro. Vemos aqui que não há nenhuma flecha nas mãos do Três Dedos. Mas mesmo assim, magicamente, ela se teletransporta e acerta Nick, que morre espontaneamente. Terceiro erro. Já neste aqui, a flecha digital não coincide com a sua ponta. Pois, ela está mais acima que a outra. Quarta curiosidade. Quando o Três Dedos mata Darya, ela acaba caindo bem próximo a seu namorado. Mas como isso foi possível, se o namorado dela tinha sido morto mais atrás? Quinto erro. Quando Agnes é morta, vemos que o machado que é lançado, na verdade só aparece no momento em que ele acerta ela. Sexto erro. E vemos nesta mesma cena, que o Dubré usa uma peruca de cor diferente do cabelo da velhinha. Sétimo erro. Segundos à frente, vemos que a velhinha está a uma altura mais baixa que o Dubré. Oitavo erro. Já nesta cena, em que Vic está fugindo e topessa em Dane, ao cair, podemos ver o microfone que captura a voz do ator. Além de vermos também a cueca do ator, que é azul. Nono erro. Já aqui vemos que a Sally havia curado os ferimentos de Dane. Mas é interrogada por Tony, que ao ver os ferimentos se preocupa com o namorado. Espere um momento. Minutos antes, Sally não havia posto atadoras na perna de Dane. Décimo erro. Já quando Jillian vai roubar uma das peças do resort, em um plano, ela estava segurando apenas um utensílio. Já em segundo plano, vemos ela segurando dois. Décimo primeiro erro. Quando Dane vai beber o sangue do seu amigo Vic, vemos que ele suja a camisa de sangue. Já em outro plano, vemos ela limpa. Décimo segundo erro. Já na morte de Charlie, vemos que na sua barriga pode se notar a prótese, feita durante a maquiagem. Nesse erro aqui, Rod está preso a uma armadilha. Mais à frente, vemos que seu pé está de um lado oposto. E o seu sapato também mudou. Décimo quarto erro. Quando Sally derruba Tony, vemos que na verdade, eles usaram um dublê masculino, para retratar a Tony caindo. Décimo quinto e último erro. Mais à frente, Tony consegue matar Jackson. E vemos nitidamente, que Jackson foi substituído por um boneco muito mal feito. Opa gente, hoje estou aqui para falar mais uma vez, sobre o novo filme, Pânico na Floresta, a fundação. Será um vídeo bem rápido, e espero que vocês gostem. Beijão. Vamos falar agora de alguns erros. Primeiro erro. O primeiro erro que se pode analisar, é quando o Luz é capturado. Pois, não tinha como, o cara se esconder tão rápido, sem a Jane vê-lo. Repare. Ela também iria ver os arbustos, se mexendo, já que os mesmos, fazem bastante barulho, quando, a gente anda por ele. Agora vamos partir, para o segundo erro. Na parte em que Ada sai correndo, Mila vai atrás dele. Porém, vemos que ele passa por cima do buraco. Mas, quando é a vez de Mila, ela cai dentro. Confira. Vemos também, uma do Brê, nada parecida com a atriz, Emma. Continuando com os erros, nesta cena, em que Darius e Jim, estão se escondendo, de um dos membros da fundação, vemos uma mão, perto do Darius. Provavelmente, ela seja, do cameraman. Na cena a seguir, Darius poderia ter se desviado, da armadilha, antes que ela acertasse ele. Porém, ele se feriu, porque quis. Sem sair do meio, quando ela estava vindo. Gente, na realidade, eu acho que dava tempo, ele correr sim. No site, Blue Distinguem, diz, que a cena em que a Jim, tem um déjà vu, na verdade, foi inspirada no filme, Você é o Próximo. Cenas que foram deletadas. Na cena onde Jim e seus amigos, estão sendo julgados, pela fundação, Jim teria seus dedos, cortados, por mentir sobre o assassinado, de um dos membros. Assim como o primeiro filme, esse novo, teria uma cena de nudez. Porém, o diretor, teria deixado apenas, ele se beijando. O que foi bom, né galera? Porque já basta as cenas, mais dezoito, dos outros filmes. Todos dizem, que o filme, não tem nenhuma cena, de nudez. Mas se repararmos, ao lado da Edith, aparece um cara pelado, tomando banho. Eles eram iluminatis, pois, queria fundar, uma sociedade secreta, composta da Alta Elite, com o objetivo, de discutir e promover, dogmas do iluminismo. Podemos reparar, que a Ruth, faz um símbolo satânico, representando, o olho de Horus, este símbolo aqui.